Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e no vídeo de hoje é para você que curte perfumes da Avon, né? Que estão cada vez mais com muita qualidade, né gente? A gente sabe que a Natura comprou uma parte da Avon. Então esses perfumes que eu vou mostrar hoje para vocês são os que valeram a pena eu ter na coleção, né? Então, ó, você que ama perfumaria, né? Gosta de perfumes que cabem no bolso e também de perfumes que não cabem muitas vezes, né? Mas curte aqui o nosso canal Flávia Amor que sempre eu trago novidades para vocês da perfumaria, tá? Porque aqui, ó, não para, chega muita novidade mesmo. E você que quer economizar, né? Tipo, não quer pagar caro no perfume, né? Quer saber de opções como essa, né? De perfumes que é de fácil acesso porque são da Avon e também, né? Não custa tão caro, tá gente? Mas vale muito a pena vocês terem eles na coleção se vocês têm o mesmo gosto que eu, claro, né? Então, ó, já vai deixando o like também, se inscreva aqui no nosso canal porque aqui tem vídeo para todos os bolsos e todos os gostos, tá? Então, ó, eu vou começar com o primeiro aqui da Avon que me surpreendeu muito, tá sendo meu perfume favorito da linha Farway também, viu? E esse valeu muito a pena ter na coleção que é o Farway Beyond. Sim, esse lindo aqui. Fixa muito, exala muito, tem nuances achocolatadas, baunilhas, tem aquele toque do Farway tradicional. Tem resenha dele aqui no canal, tá? Para quem quiser saber mais sobre essa delicinha. Que perfume sensacional, gente. A Avon está de parabéns com essa criação aqui, né? Fora que ele exala e fixa muito, viu, gente? E não é um perfume que incomoda, não. Tem um cheiro muito gostoso e viciante porque ele é docinho, é baunilhado, parece que tem chocolate. Nossa, é tudo de bom, dá vontade de comer, às vezes, esse perfume, viu? Perfumão mesmo, Farway Beyond. O próximo aqui é da linha Petit, né? É uma linha bem baratinha aí, viu, pessoal? Tá custando, acho que uns 30 reais, né? Me conta aqui embaixo, por aí, viu? Ou então até menos, né? Não sei. Ó, que é esse aqui, ó. O Petit Attitude Libélule. Olha só esse frasquinho aqui, todo rosinha. E esse perfume aqui, na minha pele, ficou levemente, né? Parecido com aquele mosquino bubblegum, sabe? Que tem cheiro de chiclete. Então, ele ficou levemente chicletado na minha pele. Até meu marido ficou sentindo em mim, falando, Nossa, mas que cheiro de babalu é esse aí, né? Você tá chupando chiclete, alguma coisa assim? Falei, não, eu tô usando esse perfuminho aqui. Ele, nossa, que gostoso. Então, ó, agradou o maridão. Olha que ele é chato, hein, gente? E esse perfume custa baratinho. Às vezes eu uso um perfume muito mais caro e ele nem elogia, né? Mas é assim mesmo. Só que pelo menos eu uso pra mim, né? Então, gente, ó. Esse aqui, o da Avon. Então, o Petite Attitude Libelule. Nossa, que perfuminho gostoso, né? E também pra você presentear aí, né? Tipo, as crianças, meninas que amam estar perfumadas, né? Ele também super combina aí com jovens, tá? É pra todas as idades, mas ele combina muito bem aí com jovens, crianças e tipo tudo mais. Só beber, né? Que ainda não, porque ele tem álcool, viu, gente? Mas ele tem um cheirinho muito gostoso, docinho, confortável, que lembra balinhas, chicletes. Bem gostoso, viu? O próximo aqui, gente, é um que... Ai, não me canso de falar dele, ó. É da linha Pur Blanca, tá? Que é o Pur Blanca Maessense, viu? Que gardenia amarela maravilhosa. Aqui nesse perfume misturado com rosas. Ele tem um toque levemente assabonetado, cremoso. É um perfume muito bom, viu, gente? Esse aqui, ele exala muito, fixa muito. Então, esse perfume aqui, pra quem é um perfume leitosos, florais, né? É bem aconchegante, ele é gantérrimo, viu, gente? Nem parece que é perfume da Avon. Ele até lembra vagamente, né? Aquele perfume da linha Roja Parfums, o Elixir, que eu sempre falo pra vocês aqui. Que custa na faixa de uns 3 mil reais, viu? Muito caro. E esse aqui são pra pagar baratíssimo, né? Esse aqui, na época, tava 30 reais. Eu não sei quanto que deve tá agora. Deve tá uns 50, né? Mas super compensa, gente. Fixa muito, exala muito, recebe elogios com esse perfume. É tudo de bom. Esse vale muito a pena você ter na coleção. Se você ama perfumes florais de rosas, com gardenias. E esse lance cremoso, atalcado, assim, sabe? Então, ó, você que curte perfumes estilo Love Chloé, né? Perfumes elegantérrimo, Roja Parfums Elixir, né? Ele também parece... Lembra um pouco também com aquele Acordes Harmonia, da Boticário, né? Mas só que esse daqui é muito mais cremoso, um pouco, viu, gente? Você vai amar esse Por Branca, My Essence, tá? E perfumes da Avon, pessoal, vocês acham também com o Revendedor João, né? Que eu sempre indico pra vocês aqui. Ele me envia Avon também. Ele revende Avon e sempre tem cupom dele da Avon, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links aí do João pra vocês comprarem com desconto. Porque sempre tem cupom através do link dele, tá bom, gente? Então, ó, esse Por Branca, My Essence aqui vale muito a pena. E por último, aqui não menos importante, né? Esse aqui da linha Imari, que é o Imari Rouge, tá, gente? Gente, ó, ele é bem sensual porque ele tem aqui aquele patchouli da Indonésia, né? Vocês vão pagar bem baratinho. E esse aqui tem aquele patchouli lá, né, que é da Indonésia. Essa pegada aí, né, bem assim, sedutora, tá? Mas ele tem óleo de maçã também aqui nesse perfume. Então, deixa... Ele tem aquela saída mais frutadinha, sabe? Você sente assim o toquezinho da maçã vermelha aqui. Depois tem as rosas e esse patchouli da Indonésia, que deu um tchan nesse perfume aqui de um jeito, ó. Que perfume gostoso, sabe? Custa bem baratinho na mão esse Imari Rouge, viu, gente? Acho que é o meu favorito aí da linha Imari, tá? Porque ele não mijou, ele não é tão doce. Ele é levemente adocicado. Ele é floral de rosas. Parece que tem rosas vermelhas aqui. É com aquele toque da maçã vermelha, né? Aquele toque do pecado, né? Lembra aquela coisa sensual, sabe? Então, acho que se Eva tivesse um perfume, ela teria esse Imari Rouge aqui, viu? Porque olha que perfume sedutor, tá bom? Então, pessoal, ó, tipo, fora que ele tem boa fixação na minha pele também, tá? Mas claro, né, que tudo isso depende de pele pra pele, viu, gente? Então, ó, todos esses perfumes aqui valeram aí, ó, muito a pena eu ter na minha coleção, tá? E eu acho que vale também a pena você ter na sua coleção. Acho que a maioria dos perfumes nacionais são inspirados também em perfumes de grife, tá? De que muitas pessoas tinham preconceito sobre a marca, tá? Mas agora pararam com isso, né, gente? Ainda bem, porque, ó, eles estão fazendo perfumes maravilhosos, viu? Vocês estão perdendo aí de economizar, tá? Porque são bem baratos, bem em conta. É isso que a gente gosta também, né? Então, e de qualidade, não só em conta, né? Porque às vezes a gente paga baratinho aí num perfume que acaba nem usando, né? Vira aí aromatizador de ambiente, tá? Mas esses daqui não, valeram super a pena. E me conta aqui embaixo quais são aí os perfumes da Avon também que valeram super a pena vocês terem aí na coleção, né? Que o pessoal também quer saber, eu também, tá bom? Um super beijo a todos, até os próximos vídeos, bye, bye!